Será que um dia a gente vai ser feliz de verdade? Que papo é esse? Talvez a gente devesse sumir daqui, ir pra uma ilha paradisíaca, montar uma barraquinha e vender peixe. Sem ninguém pra encher o saco. O que você acha? Você sempre quis visitar Sulani mesmo? Com que dinheiro, amada? Ah, sei lá. Vamos trabalhar dobrado, ou começar a vender brigadeiro na Uni Heights. Dizem que dá bom. Eu quero muito essa viagem, Corey. De verdade. Mas quando você estiver se sentindo bem e plena, e não porque quer fugir dos olhares. Eles me odeiam pelo que eu sou, por como eu me visto. Eles querem. Todo mundo. Você não vê? Eu sou a sapatona, a Joãozinho, a cola velcro. E o que há de errado nisso? Não tem nada de errado, mas todo mundo vê como errado e não deveria ser assim. A gente não é todo mundo. A gente é o que a gente é. E eles que lutam. E olha a ironia. Agora querem me usar como a desculpa de que me amo. Estamos olhando pra isso de forma muito negativa. Como assim? Você fala muito que estamos sendo usadas. Mas e se a gente que usasse eles? Usasse eles? É, menina. Eles precisam da gente. E aí E aí Tchau, tchau.